Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio dos Irmãos Pets. E aí, sábado, fomos fazer um passeio. Hoje, amanhã, é um dia muito gelado, mas a gente foi mesmo assim. Faça sol, faça chuva, faça frio, faça calor. Onde que nós estamos? Passeando. Porque uma cachorra não pode ficar um dia sem ir passear, porque ele fica estressado. Aí, alguns cachorros, né, quando a gente vai, tem uns cachorros latindo pra ele, né? Normal. E aqui, ele vai andar um pouquinho sem a guia, porque não estava um dia tranquilo. Aí, ele pode ficar caminhando sozinho, sem ter perigo de acontecer algum imprevisto. Amanheceu bem frio, hoje estava 4 graus bem de manhã, mas logo à tarde vai esquentar. Já sai o sol, já esquenta um pouco a temperatura e fica mais agradável. Ele tinha uns passarinhos, ainda bem que ele não foi mexer com aqueles passarinhos, que eu não lembro o nome. Quem souber, deixa aqui na descrição do vídeo, porque eu esqueci o nome desses passarinhos. Mas ainda bem que ele não foi mexer com eles, porque eles atacam. Bem que os animais, eles têm a percepção, eles sabem o perigo que eles correm. Chegando em casa, quem que estava nos esperando? A gatinha. Ela já estava nos aguardando. Então, é isso, pessoal. O vídeo vai ficando por aqui. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho, para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Um grande abraço, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau.